E aí meus considerados, estou aqui com mais uma novidade que chegou na L Eletrônica em Palmeira do Zinho na Avenida Vieira de Brito, passa aqui na nossa loja número 559 São Cristóvão, aqui em Palmeira do Zinho então para você que tiver interesse, só dar uma passada aqui, chegou essa novidade aí esse aqui é o Redmi Buds 3 Lite da Xiaomi, original, um produto de primeira qualidade então para você que tiver interesse, passa aqui na nossa loja ou se tiver de outro estado e tiver interesse, não tem problema nenhum é só clicar no link que a gente vai deixar aqui disponível e você vai comprá-lo na plataforma do Mercado Livre e vai receber através dos correios produto de primeira qualidade, original Xiaomi é o Redmi Buds 3 Lite, originalzinho aí, vai completinho para você, dessa forma aqui cabo USB tipo C, vai junto, os packs de protetor auricular extra mais a espuminha aqui de proteção para a orelha, vai junto, a orelhinha de gato e o manual do usuário, beleza? então vai esse manual, o fone que está aqui, cabo USB tipo C, os protetor e orelhinha de gato, beleza? esse é o Redmi Buds 3 Lite, olha, vai dessa forma aqui, produto de primeira qualidade, beleza? primeiramente, deixa eu mostrar a caixa aqui para vocês, olha aí, vê que produto de qualidade aí vejam que é produto original, beleza? original Xiaomi, pessoal produto de primeira qualidade aí versão do Bluetooth desse fone aqui é 5.2, duração da bateria aí na faixa das 5 horas e a distância do sinal do Bluetooth vai aí, mais ou menos aí na faixa dos 10 metros, sem barreira, beleza? produto de primeira qualidade, original Xiaomi aí, aqui na Elia Eletrônica, na Avenida Veira de Brito 559 Palmeira do Zinho produto vai dessa forma aqui, ó, muito bem protegido, nesse saquinho aqui, beleza? deixa eu tirar ele aqui, deixa eu tirar para vocês darem uma olhada no produto olha aí o produto como é que vai, beleza? olha aí, dá uma olhada no produto, na qualidade produto de primeira, beleza? conectou aí o USB tipo C, que já acompanha o aparelho olha aí na parte de dentro olha dá uma olhada aí, ó produto de primeira, qualidade original isso daqui, né, não é réplica não, viu? é original Xiaomi, produto de qualidade mesmo, viu? tá aqui os dois fones, olha lá naquele saquinho vai mais duas orelhinhas de gato dessa né, mas os protetor auricular, essa também, né? olha aí deixa eu aproximar mais um pouco aqui, pra vocês darem uma olhada olha a qualidade do produto produto muito protegido aí original Xiaomi, beleza? deixa eu colocar aqui na olha aí, na parte de dentro aí, as descrições aí, tudo da Xiaomi né, produto de primeira qualidade passa aqui na Hélia Eletrônica, Avenida Veira de Brito 559 São Cristóvão, Palmeira dos Índios ou pra você que tá em outro estado e quer comprar, não tem problema nenhum é só clicar no link aí você vai ser direcionado pra plataforma do Mercado Livre vai comprar e vai receber através dos correios obrigado a todos vocês e até o próximo vídeo produto de primeira qualidade aí